Não, Thales, não deixe! Boa, Thales! Boa, Thales! Quebeu o plato. Boa, Thales! Isso! Isso! Vai, Thales, vai! Vai, vai! É rapidinho, velho, já é bom do mundo finalizar. Vai, vai, vai! Foi, Tales, vai, vai! Eu tirei aqui! Foi mal. Não visite, Thales! Não visite! Não visite! Viste, meu garoto! Viste, meu garoto! Boa, Thales! Boa, vai! Fiz, faz! E tá com oito e ao Thales, é, Thales? Não! E tá com oito e ao Thales, é, Thales? É, Thales! Viste! Vai, vai, vai! Só com oito e ao Thales! Tá com oito e ao Thales. Tá com oito e ao Thales. É, Thales! O Thales pegou a Milok! Não, o Thales pegou a Milok! Oi, Karina da água! Olha, Thales! Vai, Thales! É sua! Que merda! Isso, Thales! Vai, Thales! Vai, Thales! Boa, Thales! Esse é o meu garoto! Eu não quis nem foi isso, meu filho! Esse pessoal finalizou o Marcos do Thales, meu filho! Eu? Eu fui! Olha, ele finalizou e ainda ganhou de doce! Só faltou o Mike, velho! Mas o Mike perdeu? Não sei, só faltou ele! A Liga de Jiu-Jitsu Brasileiro se agradece o apoio de... Açaí! Açaí! Açaí!